Ora bem moscares, sejam bonitinhos aqui a mais um vídeo, recebi esta prendinha, eu acho que sei de onde é que isto vem, isto vem da Iron Gears, esta empresa que me enviou aqui o casaco, mas agora enviaram-me isto, é mesmo o que eu estava a pensar. Olhem-me só para a categoria deste seco, bem, não sei se vocês conseguem ver, mas isto é um seco impermeável, o cheiro à borracha, e nada, que categoria, depois mostro-lhes isto, amontado, rapidamente, embrulhado a torre, como é de imaginar, não faço ideia de como é que isto se monta, isto é um saco de 50 litros, é um modelo novo que eles têm agora, totalmente impermeável, isto é brutal. Então, por agora, há aqui uma coisa que, reparem aqui no Iron, há aqui uma coisa que eles mandam à parte, isto é muito interessante, e é isto que eu estou ansioso para vos mostrar. Vou botão, vou botão, deixa eu arrumar, olha aí, categoria, isto é para aqui, reparem-me por menor, pronto, e o saco de isto é personalizado, um saco aqui com o Lobo Tipo dos Zezito Motovolos. Pronto, depois eu mostro-vos como é que isto fica, como é que isto fica, como está, e tal, em condições. Tá? Obrigado, Iron Jesus, um espetacular, bonito este saco. Um abraço, fiquem bem. Obrigado. 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 Obrigado.